Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, que é de novo a mente, que a gente vai ver feliz É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é a rádio Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, que é de novo a mente, que a gente vai ver feliz É pique, é pique, é pique, é pique, é a rádio Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, que é de novo a mente, que a gente vai ver feliz É pique, é pique, é pique, é pique, é pique